3, 2, 1 Os principais exercícios serão realizados com abdominais Abdominais O gato está pançudinho e com a barriga saliente Traga até aqui e confie na gente Com leg press Leg press Com abdominais Leg press Projeto Gatinho Fitness 2023 Escute esse ritmo e se movimente com a gente Se você quer braços formosos, experimente Supino com halter Supino com halter Su, 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 supino com halter Leg press Abdominais Supino com halter Isso é demais Mas se nesses padrões o seu gato não acredita Traga ele mesmo assim para dançar com a gente nessa pista Leg press Supino com halter Abdominais Isso é demais Mas se seus objetivos não foram alcançados Tudo bem, esses padrões já estão ultrapassados Tchau 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 Tchau